Temos de deixar de legitimar o poder punitivo e legitimar o que fazemos os juristas, que o único que podemos fazer é conter o poder punitivo. Todo genocídio não é outra coisa do que o exercício do poder punitivo sem a contenção jurídica. O direito penal não tem necessidade de legitimar o poder punitivo, tem necessidade de se legitimar a si mesmo como contenção do poder punitivo, racional, que é a prevenção do genocídio.